Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Estegossauro, aí sim, esse eu conheço também Ah, legal Essas cartas de super-herói eram populares, eu acho Ah, legal Ah, legal Beleza. Aí. Então, deu ruim. Tem um monte de merda bloqueando a porta. Bom, vê se tem alguma outra entrada. Eu vou dar uma olhada por fora. Tá, se cuida. Se cuida é você. Tem muito dinossauro aí! Tá escuro aqui. Merda. Parece desgraçado. Merda. 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 Merda.